A viagem pelo Peru estava transcorrendo muito bem. Estradas muito bem pavimentadas, gasolina mais barata que no Brasil, culinária exótica e a companhia dos nossos amigos. No entanto, como disse a Bia no último vídeo, parando no pedágio, a Kombi Amora não quis mais ligar. Amigos, um mecânico meia-volca que foi olhar o nosso motor, ele identificou o problema, eu acredito que não sei o problema, mas dizer que é o problema, a nossa bobina do Gol MI, que a gente colocou para não esquentar, está esquentando muito. Aí, de acordo com ele, nós temos que trocar essa bobina. Por ele ter identificado o problema, ele cobrou 150 solis. Eita nóis! Choramos? Choramos, falamos que só tem uma 46 solis, e por muita dificuldade ele aceitou. Agora vamos ser guinchados na estrada de compra. Pela Chica. Pela Chica. Então é isso, pessoal. Não sei se isso vai dar ruim, se causa algum problema, mas agora a gente vai guinchar a Kombi Amora com a Chica. Esperamos que dê certo. Calma aí, tuk-tuk. A corda que a gente estava usando para puxar fininha, arrebentou. Óbvio que ia arrebentar, eu avisei. Mas eles acreditaram na força da cordinha. E aí a gente conseguiu comprar uma mais barata do que estava vendendo lá atrás, foi 10 solis, 10 metros de corda. Agora vai dar para puxar fininha, eu acho. Será que dá, Soraya? Quem vim para o Peru, traga corda, porque ali só vendia se fosse 100 metros, e aqui a gente conseguiu 10 metros, por um solis o metro. Então, traga um corda. Vai dar, agora vai dar. Vocês estão se promovendo na nossa... Boa, vai todo mundo... Está gravando, hein? Vai todo mundo seguir nós. Não, não, a gente tem que gravar os perrengues. Os perrengues per partes. Vai todo mundo seguir nós, todos os seguidores de vocês. Vai dizer, nossa, tadinho na Kombi Amora, vamos seguir eles também? Vamos lá, o que está gravando. Misericórdia, gente. Hoje é o dia. O dia dos perrengues. O carro dá problema, esquenta o motor, esquenta dali, esfria dali. A gente não almoçou, já nem está com fome mais, de tanta bala e porcaria que a gente comeu para poder passar essa ansiedade do dia. E o mecânico que a gente acha tentou extorquir a gente porque ele não fez praticamente nada. A gente conseguiu negociar, graças a Deus. Caiu aí pela... mais ou menos da metade. Aí os meninos, né, pagaram, tinham dinheiro ali. E aí fomos sair, a corda arrebentou, a corda padinha que tinha colocado. Aí continuamos, mais um pouquinho, achamos uma corda mais barrada 10 sólis, olha, de 200, a gente achou uma por 10 sólis. É, compramos, agora está dando. Agora a gente chega em Mazuca, porque nem que seja a noite, está terminando o dia, essa buzinada na minha cabeça. É tanta buzina louca. É muita buzina, toda hora eles ficam, bim, 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 bim. Vou falar aqui pertinho da luz porque eu estou sem celular aqui, porque os meninos estão usando o celular lá fora para iluminar. A gente conseguiu puxar 30 quilômetros mais ou menos a Kombi deles. E daí a gente começou a pegar uma serra, primeiro morro, primeira serra que a gente começou a pegar. E aí o Lucas, ah, vou arriscar, né? E veio puxando. Só que aí a Kombi de trás, sei lá, eles deram um sinal, pediu para parar. Parou, aí o Lucas falou que dava para continuar. E aí a nossa chica não consegue mais puxar eles. porque é uma serra bem inclinada. Ela não conseguiu sair nem de primeira aqui. Os 30 quilômetros veio tranquilo porque não tinha tanta subida. Mas esse morro aqui está bem inclinado para puxar e a Kombi deles também está bem pesada. Agora eles estão tentando virar para retornar. Sorte que a gente não subiu muito. A gente deve ter subido aí uns 500 metros. Então a gente vai tentar, eles vão tentar descer de ré porque não tem espaço para virar e não dá para mostrar. Está tudo escuro. Pior que está bem perigoso que a gente está, tem uma curva na minha frente a uns 20 metros e mais uma curva para trás a uns 50 metros. Então a gente parou aqui em um lugar bem, bem ruim. Está bem tenso o dia de hoje, gente. Ai meu Deus, a Kombi deles está atravessada no meio da rua. Eu estou segurando a nossa ligada aqui com o freio ligado porque o nosso freio de mão a gente até arrumou ele antes de sair. Trocou a lona, colocou tudo novo e ele está funcionando bem. só que o morro é muito inclinado. Daí eu estou segurando o freio aqui no pé mesmo. Tipo, dá o freio de mão e estou aqui no pé. Ali, tem bem uma curvinha. mas graças a Deus que passou o carro da polícia e a gente estava tipo assim, o percurso todo com medo da polícia parar a gente porque a polícia do peru tem fama de corrupta. Isso são as pessoas que dizem. Então, na hora que eu vi o carro da polícia eles falaram que era para... me perguntaram por que eu estava parada no meio da serra à noite. O meu coração já começou a poupitar porque eu falei agora vai levar a multa todo mundo. É eles e nós que estão com o carro atravessado no meio da serra. mas não, graças a Deus eles ajudaram a gente a encostar ali a outra Kombi e a gente vai retornar. Eles já chamaram um guincho e parece que esse guincho é um serviço gratuito. Pelo menos foi o que eu ouvi ali. Então, esse dia está sendo muito intenso. O meu estômago agora já está lá nas costas porque eu tinha perdido a fome. Realmente, teve um momento que eu perdi a fome. Não queria nem mais comer. Mas agora eu já vou comer muito polhudo naquela vilinha que a gente passou ali agora. Deve estar uns 500 metros para baixo aqui e amanhã é um novo dia. Amanhã a gente vê o que a gente faz e a cabeça. Eles também, principalmente eles. Na verdade, são eles que estão aí com o pepino na mão. A gente só está tentando ajudar da melhor forma possível. O resumo do dia foi esse então. Chegamos aqui no posto de gasolina. A Kombi Amora já está aqui atrás. A nossa, não sei se vocês vão ver, mas está ali. aqui no Peru tem muito disso, postos de gasolina que não tem nenhum veículo. Basicamente ninguém aqui. É bem desertão, mas na teoria é um posto 24 horas. Na teoria, que já apagaram até as luzes ali e o frentista a gente entrou ali para dentro. Mas a gente vai dormir por aqui hoje e amanhã a gente já viu que tem alguns oficinas mecânicas aqui em volta e vamos tentar ver se a gente consegue encontrar um mecânico para trabalhar na Kombi Amora. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar as notificações. E vem com a gente na estrada. Tchau. É, meus amigos, nada melhor do que um dia depois do outro, não é mesmo? Nós dormimos aqui nesse posto então, na cidade de Mazuco. Nesse momento nossos amigos estão ali na Kombi deles. Eles costumam levantar cedo, mas hoje eu acho que eles vão acordar um pouquinho mais tarde. A verdade é que a estrada batizou eles de uma forma bem cruel, né?